Olá, seguimos aqui na cobertura da APA Show 2018 e vamos conversar com Rogério Salome, CEO da Wine, que acabou de palestrar no Congresso de Gestão. Rogério, na sua apresentação você disse que o principal é o foco no colaborador. Queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente, pra super varejo, como é que esse trabalho é feito na Wine. Isso, lá na Wine a gente, como eu disse e deixei claro lá, dentro da nossa cultura e da nossa crença, a gente não só valoriza, como a gente transforma em realidade o conceito de que o colaborador é o início de todo o processo de satisfação do cliente. Não adianta você chegar e ter 100, 50, 1, quantos forem os colaboradores, se de verdade eles não se sentirem abraçados, se eles não se sentirem priorizados dentro da sua companhia. Porque fica muito difícil você cobrar de uma pessoa, atender um cliente, entregar toda aquela experiência pro cliente diferenciada, se ele não está tendo essa experiência e está tendo esse convívio. Aí é aquela brincadeira que eu faço, que tem um fundo de verdade, que o cliente não está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é o colaborador, é quem está lá no dia a dia do seu lado, realizando o seu sonho, fazendo a sua empresa crescer, fazendo as coisas acontecerem. Isso não quer dizer que a gente não coloque o cliente em primeiro lugar. O cliente tem que ter a melhor experiência, o cliente tem que se sentir em primeiro lugar. Mas para ele se sentir em primeiro lugar, alguém tem que atender. E esse alguém é quem está ali no dia a dia, colaborando, limpando, arrumando, fazendo a loja realmente acontecer. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do e-commerce, que vocês estão realmente deslanchando nesse segmento aí no comércio de vinhos. E eu queria que você desse a dica para o nosso público, que é o supermercadista, que ainda não está avançado nesse segmento. Como que ele pode trabalhar para seguir esse caminho de sucesso? Olha, é até engraçado. Eu, quando comecei a minha história no e-commerce, meu sonho era ter um supermercado online. Foi assim que eu comecei toda essa história. E por que tem um supermercado online? Eu tenho uma vivência, uma vida no varejo. É vendedor, eu trabalhei com distribuição, eu passei por grandes empresas de distribuição. E eu vejo a grande oportunidade que é você gerar um serviço diferenciado para os clientes. Porque se você olhar as grandes cidades, esse deslocamento que tem, sair, é trânsito, estacionar e comprar, é uma coisa que todo mundo precisa fazer com recorrência, semanal mínima. Então, não está difícil, tem muita coisa disponível, tem muita tecnologia já validada, pronta para ser plugada no seu negócio. E você poder fazer um supermercado virtual. Não é muito caro, não está longe e não é futuro, é realidade. De fato, quem não entrar nesse mundo, quem não se ligar, que você pode gerar aí um serviço, tendo uma experiência, entregar. Olha, simples assim, geolocalização. Hoje, geolocalização é uma coisa normal, todo mundo usa no Waze, no Trânsito. Você pega a geolocalização, o seu supermercado, sua loja está em tal lugar, você só atende aquele raio e disponibiliza. Começa com 10 metros da sua loja, depois é para 20 metros, 30 metros, está disponível. Tem que partir, tem que começar, porque não tem volta, né? As pessoas querem ter mais tempo para viver, fazer esporte, estar com a família, paquerar, namorar, dar atenção aos filhos. E essa relação de ir comprar, como acontece com o vinho, no nosso caso, e nos outros produtos, já ficou para trás. Dá para comprar na palma da mão. Por que não fazer isso com o supermercado? Então, sai na frente. Vocês têm uma grande oportunidade, porque está assim, está todo mundo ávido para ser atendido no e-commerce com alimentos, com perecíveis, com tudo isso. Sim, qualquer tamanho de loja, qualquer tipo de supermercado pode avançar nesse setor. Do balcão, check-out, até as grandes redes, sem dúvida nenhuma. Perfeito, obrigada. Obrigada, e a cobertura completa da APA Show 2018, você só confere aqui, na Super Varejo.